Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, novamente aqui com seu lembrete de jogo grátis na loja da Epic Games E essa semana temos aí dois jogos também, lembrando que semana passada e semana que vem teremos mais dois Você pega aí esses jogos nesse período do dia 7, que é hoje, até o dia 14 de abril ao meio-dia E guarda pra sempre, joga quando quiser, instala eles quando quiser E digamos assim, são seus pra sempre, tá? Não só nesse período Vou deixar os links na descrição, pra você pegar esses jogos basta ter uma conta na Epic Games Que também é grátis criar, então é tudo de graça E por favor, deixa o like aí no vídeo e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, agradeço muito E vamos lá, vamos ver os jogos aí, Rogue Legacy, pelo que eu vi aqui Porque essa aqui já é a segunda vez que eu gravo É a segunda vez que o microfone tá desconfigurado aqui Esse jogo aqui é o jogo de plataforma, pixelado, pixel art É um jogo bem leve, custa aí R$28,99 e vai ser seu pra sempre Perdão, se você pegar esse jogo entre o dia 7, que é hoje, até o dia 14 de abril Vou deixar o link na descrição, como eu já disse É só clicar aqui Depois de abrir o link Ele vai criar ali uma... Vou até mostrar aqui Ele vai pedir aqui uma verificação se você é humano Ele vai criar um pedido Aqui o preço do jogo é R$28,99 Ele vai dar um desconto do mesmo valor Aí é só clicar aqui no fazer o pedido Aí você verifica se você é humano E ele é adicionado na nossa biblioteca depois disso Deixa eu voltar aqui Como eu disse aqui, é um jogo de ação indie Eu diria plataforma também, né? Um jogo de plataforma clássico E é um jogo single player apenas, tá? É um jogo bem antigo, de 2013 E tá entrando aí, agora, na loja da Epic Games Pra rodar, um Windows XP Vista U7 Processador aí de 1,6 GHz 1 GB de memória RAM 400 MB é o que ocupa no HD DirectX versão 9 Placa de vídeo de qualquer uma Vai rodar praticamente E os idiomas suportados aí O áudio tá em inglês E tem legendas, provavelmente, aí Ou menu em português do Brasil Esse aqui é o Rogue Legacy Não deixa eu pegar Adiciona a sua biblioteca E o segundo jogo é The Vanishing of Ethan Carter Sei lá, eu não consigo pronunciar isso aqui Acho que eu tenho que estudar melhor aí Pronúncia Praticar melhor a pronúncia de inglês É o jogo aí que custa R$37,99, tá? Engraçado que eu já tenho Então esse jogo já foi dado provavelmente Em alguma semana anterior aí É o jogo aí, primeira pessoa É o Walk Simulator Parece que tem aí elementos Olhando assim, eu nunca joguei esse jogo Mas olhando assim parece que ele tem Elementos aí de investigação, né? Sobre coisas sobrenaturais, talvez É o jogo aí de 2014 Então provavelmente Também não será muito exigente aí Em matéria de hardware, né? Windows de 64 bits É a única coisa que ele pede Intel Core 2 do AMD equivalente 6 GB de memória RAM Placa compatível aí com DirectX 11 Com 1 GB de memória de vídeo Diomas suportados aí Inglês, polonês Dá uma dica aí de onde ele foi Onde que ele foi desenvolvido, né? E texto em inglês Francês, alemão Nada de português Mas você pode aproveitar aí Para testar ou aprimorar As suas habilidades em inglês Se você ainda não as tem Então é isso Esses são os dois jogos Lembrando que semana que vem Tem um Answer Mountable E o XCOM 2 O XCOM 2 Se você preferir A partir aí do dia 14 de abril Lembrando que você pega Nesses jogos Eles são seus para sempre E você vai poder baixar E jogá-los quando quiser Então se gostou Deixa um like aí Inscreva-se no canal Se ainda não é inscrito Agradeço demais Até a próxima Falou! Tchau!